Este é o novo gimbal slash tripé slash selfie stick da OAN, o iSteady V3, que tem uma série de melhorias relativamente ao V2. Ele é capaz de fazer tracking automático utilizando o nosso telemóvel, faz estabilização de imagem em três eixos e tem um comando à distância. Portanto, bora lá olhar um bocadinho melhor para ele. Nível de tracking, esta é mais ou menos a distância que a gente consegue trabalhar com ele. Cerca de, lá embaixo na descrição, ia ver se eu não caio aqui uma porrada, cerca de 5 metros, pelo que eu tenho estado aqui a experimentar. Ele funciona top, conseguimos fazer com que ele nos siga, com que ele grava aquilo que nós estamos a fazer. De preferência que ele não grave uma porrada eu a queira aqui. Mas, a nível de tracking, se nós estivermos aqui a fazer qualquer tipo de demonstração, logo que eu não passo. E aí, deixa eu lá experimentar a passar aqui por trás do objeto, deixando só a minha cara aqui, já me perdeu. Ok, ele faz os 360, mas ao contrário do MT2, que fazia 360 contínuo, este para aqui. Este é o limite, ou seja, nós vamos conseguir dar os 360, mas não são 360 contínuos. Portanto, é uma da limitação do iSteady V3, ao contrário do MT2. Portanto, se tu andas à procura de um que consiga fazer contínuo, e eu agora devo ter metido a minha mão e ele deixou de fazer tracking. Se andas à procura de um de contínuo, o iSteady V3 não deixa, mas o MT2 deixa. Além de gimbal, e deixa-me parar aqui, senão ele desconcentra-me, tem aqui a função de selfie stick. É muito fixe, é uma das minhas coisas favoritas e é tão fácil como isto. Depois, ele consegue inclinar assim, e dá muito jeito na utilização de um gimbal com estabilização, ter um selfie stick em que a gente consiga utilizar sem estar com o braço completamente esticado. A haste completamente aberta, para que eu não tenha que colocar o braço. Vamos lá fechar. Se ficar fechada com um gimbal normal, é assim. Eu tenho que andar com o meu braço assim, mas se eu abrir, ficou mais fácil na imagem, com uma frame muito maior. Bem, esta parte dá o mesmo jeito, porque é tipo um selfie stick, mas ao mesmo tempo tens a função de gimbal. Portanto, não tens que escolher entre selfie stick, que é fixe, para a gente não dar a andar com o braço assim, muito esticado. E ao mesmo tempo temos aqui a função de... Ele tem a função de tripé também. Tem aqui os pezinhos, que são recolhidos. Se nós quisermos ligar a um outro tripé, nós podemos. Tens a ir a rosca de um quarto de polegada. Mas se quisermos colocar numa superfície como esta mesa, ou assim, basta tirar. Este aqui sai os dois juntos e depois está. Portanto, a nível de gimbal, até o momento é o mais completo que nós já utilizamos aqui no canal. Selfie stick, gimbal e tripé. Faz estabilização nos três eixos. OAM ASTD V3 com o OAM Mic 1 a gravar no Google Pixel 8a, com esta vista maravilhosa de ferragudo. A questão é, como é que ele suporta a nível de estabilização? Ele está com o tracking ativo neste momento. E vamos lá, um pouco, correndo aqui. Como é esta estabilização? Porque eu não estou olhando para o gráfico, é apenas me traindo. E se eu estiver fazendo algo como, não sei, uma sessão de jogging... Ferragudo, é apenas um ótimo pitch. E aproveita para ver uns shots aí gravados no Google Pixel 8a. Se este é o telefone que tu andas, já procura para as tuas sessões de vlog ou não. Por acaso, este sítio está fixe porque ele vai encontrar aqui várias situações de luminosidade completamente diferentes, como agora, em que ficou quase, quase, completamente escuro. E agora vou levar com o sol na tromba. O áudio, tu já estás habituado. OAM Mic 1i, a nível de estabilização, que é aquilo que eu estou mais interessado neste momento, a utilizar, levando ali com erva na tromba, a utilizar o iSteady V3. Estabilização. Estabilização é essa, que eu estou curioso para saber. Se for como o MT2, que tem uma estabilização espetacular, top, mas este, a cerca de metade do preço do último modelo que nós vimos, que é o MT2. Eu estou a curtir muito a imagem do Google Pixel 8a. Eu não sei se é apenas do ecrã, que é um ecrã espetacular, mas parece-me a mim que a imagem é top. Com estes três gadgets, telefone, gimbal e microfone, conseguimos ter aqui um kit para vlog espetacular. E agora, estabilização aqui no meio das pedras, que não é fácil. Para controlar o gimbal, é muito simples. Nós conseguimos controlar aqui neste joystick, que tem também uma espécie de comando à distância. Ou então, podemos controlar na aplicação. No joystick, temos aqui as opções para mudar os mods, que são quatro. Tens o Pan Follow, que segue na rotação horizontal. Tens o Tilt Follow, que segue na rotação vertical. Tens o All Lock, em que prende todas as direções. E depois tens o POV, que segue em todas as direções. Podemos também alterar entre o modo vertical e o modo horizontal, muito facilmente. E podemos também configurar na aplicação, se queremos, o módulo AI, de inteligência artificial, para cima. Ou então para baixo. Isto dependendo da forma como queremos colocar o nosso telefone. Vamos também conseguir rodar em qualquer direção, através destes botõezinhos que estão aqui no joystick. Podemos fazer zoom e utilizar as diversas lentes do nosso telefone. Que é com uma ultra-wide, wide e zoom, se elas existirem. E depois, aqui no botão vermelho, permite tirar fotografias ou então iniciar a gravação de vídeo. Conseguimos também, com o botão traseiro, utilizar o módulo Lock, assim, de forma muito rápida. E conseguimos rodar 180 graus para utilizar o telefone na outra direção. Na lateral, temos aqui este botãozinho, que serve para controlar a luz LED do módulo de inteligência artificial. Em que podemos mudar, não apenas a intensidade, mas também se queremos uma luz mais fria, mais quente ou então neutra. Depois, podemos retirar completamente este comando, que acaba por ser o controle do gimbal. E aquilo que nós podemos fazer, tal e qual como está aqui, podemos também fazer à distância. Perdemos apenas dois botões. Que é o botão da parte de trás, que dá para fazer Lock e fazer a rotação. E também aqui o controle do LED. Uma cena gira é que nós conseguimos ver a informação aqui. Portanto, se eu estiver a olhar para aqui e alguém estiver a controlar, eu consigo ter acesso à informação aqui, que está muito gira. O outro controle tem a ver com a aplicação. Se nós quisermos utilizar a aplicação para controlar, nós podemos. Não há necessidade. Há necessidade, sim, se nós quisermos alterar algumas configurações. E na aplicação OAM Joy, que nós já conhecemos, já utilizamos aqui no MT2, por exemplo. Permite configurar a forma como vamos utilizar o gimbal, as funções dos botões, velocidade, configurações de vídeo e fotografia. Entre muitas coisas que não vão fazer com que tu percas tempo aqui. Temos lá boas opções, tipo fotografia, vídeo, timelapse, slow motion. E depois tens aqueles templates, que eu já demonstrei aqui também no MT2, que permitem gravar logo com certos efeitos de rotação, etc. Ou seja, não precisamos de estar a inventar. Se não quisermos controlar nem com estes botões, nem com a aplicação, existe ainda outra forma, que tem a ver com o controle através dos gestos. Existem vários gestos. Um deles para mudar na horizontal ou vertical, que é o thumbs up ou thumbs assim de lado. Depois temos também o tracking. Basta nós fazermos assim o certo. E este eu consigo fazer mesmo aqui. Se eu fizer assim e o módulo de inteligência artificial, deixa-me parar. Ele neste momento está aqui virado para mim, que é para tu puderes ver, mas eu posso carregar aqui nestes botõezinhos, desencaixar e colocar o módulo virado para a frente. E neste momento ele fica virado para aí, portanto eu teria que fazer os comandos desse lado. Aqui, para poder demonstrar, então ele tem que estar virado para mim. Ele agora liga, está vermelho e depois eu faço assim e ele deteta, começa a fazer o tracking. E depois então se eu fizer um stop, ele para, fica vermelho e deixa de fazer o tracking. Podemos também através do gesto assim mudar a frame. Se eu estiver aqui, estou centrado, já tenho hipótese, mas existe uma função que nós já conhecemos, que é de colocarmos assim os dois dedos. Ele fica a piscar ali uma luzinha e depois permite-me o quê? Permite-me ajustar a frame. Agora venho para aqui, a ver se ele me consegue ver. Já fecho o lock. Agora eu fico do lado de cá da imagem. Ou seja, nós conseguimos ter aqui um panorama completamente diferente. Em vez de ser eu no centro, então agora neste momento consigo mostrar aqui a praia de Farragut, que é uma praia espetacular. Mas se eu quiser mudar, basta que ele reconheça aqui o gesto. E aquilo que eu vejo é que o gesto convém que seja fora da área onde eu estou. E se eu quiser agora, coloco aqui e ele, pim, já fez lock. E agora já consigo ter mais aqui deste lado. Portanto, está top. E esta é uma função que não é novidade. Nós já tínhamos visto no MT2 e em outros modelos, mas aqui parece-me estar a funcionar também muito. E o gimbal, estás a ver, ele está numa posição manhosa aqui na rocha. Mas aquilo que ele está a fazer é que está a fazer um contrabalance para deixar a imagem completamente na horizontal. E ele agora deixou de fazer tracking porque eu fiz assim com a mão, mas se fizer assim ele volta a fazer tracking aqui. E agora se entrou novamente. Mas aquilo que eu te queria mostrar é que ele está aqui a fazer um contrapéze muito para fixe para conseguirmos ter a frente na horizontal. Está muito para a frente. Uma das coisas que eu estou curioso também é com a distância que nós conseguimos nos afastar do gimbal e utilizar o tracking. Eu diria que até aos 5, 6 metros vamos conseguir. Mais do que isso será difícil. Eu não posso gesticular muitas mãos porque ele quando vê... E já parou. Eu diria mais de 4, 5 metros ele não consegue. Já apanhou. Eu diria que estou aí uns 4, 5 e mais do que isto ele depois começa-se a passar. Já foi. É isto, 4, 5 que ele consegue detectar bem. E consigo vir para aqui, para aqui. Ver se não cai uma porrada aqui deste lado. E ainda temos outro gesto que serve para tirar fotografias. É que é o se fizer assim. Ele detecta e vai neste momento. Não vai tirar fotografia. Aí vai, vai. Ele está no modo fotografia. Mas se estiver no modo vídeo. Que é como está agora. Se eu fizer assim. Ele detecta. Fica a piscar a luz verde. E depois inicia a gravação. E quando eu quiser parar a gravação. Faço exatamente o mesmo sinal. Ele pisca verde e para a gravação. Portanto, temos aqui 3 formas de controlar. Uma delas aqui. A outra na aplicação. E a outra através de gestos. A utilização do gimbal é muito fácil. Tu já viste esticar aqui o selfie stick e o tripé. Neste momento, se eu quiser desligar. Basta carregar aqui neste botão durante alguns segundos. Ele desliga. Eu posso chegar aqui. Tirar o telefone. Tão simples como isto. E depois dobrar esta parte. E ele vai encaixar aqui. Basta recolher o tripé. Ela até vem com uma bolsinha que nós podemos guardar lá dentro. E isto está. Se quiser utilizar. Então, basta abrir. Ele fica assim. Se calhar para apoiar aqui. É mais fácil tirar o tripézinho para fora. Tchananã. Depois a seguir coloco o meu telefone. Que neste caso estou a utilizar assim. Desta forma. E finalmente. Basta me carregar. E ele. Dá este sinal. E tchananã. Prontíssimo a utilizar. Ele por defeito está sim para ser utilizado na horizontal. Que foi ao que programei. Mas nós podemos colocar na horizontal. Caso queiramos. E ele arrancar sempre na vertical. Mas isto depende do nosso gosto. Está numa das configurações da aplicação. Bateria dura até 13 horas. Mas isto também depende do que é que nós vamos utilizar. Se formos utilizar os LEDs aqui. Então. Vai gastar a bateria mais rapidamente. Se formos utilizar também o tracking. Também vai gastar um bocadinho mais. Portanto. Eu contaria aí com entre as 9. Às 13. Dependendo se eu estou só a utilizar como um gimbal. Para estabilização. Ou se eu utilizo as outras funções. Portanto. O iSteady V3 é um gimbal bem simples. Mas para quem está à procura de uma coisa para telefone exclusivamente. Acho que está muito fixe. Tem muitas das características que nós vimos no OM-MT2. Que é muito completo. Dá para telefones. Dá para câmaras fotográficas. Dá para GoPros e DJIs e coisas assim do género. E aqui não. Aqui apenas para telefone. Que eu acho que é aquilo que nós acabamos por utilizar no nosso dia-a-dia. Portanto. Top, top. Eu vou deixar o link lá em baixo. Para que tu possas consultar todas as especificações. Se tiveres alguma questão, alguma dúvida. Algum teste que seja mais necessário. Então deixa lá em baixo. Eu vou tentar fazer e responder o mais rapidamente possível. E se gostaste do vídeo. Não te esqueças de deixar aquele thumbs up. Não na horizontal. Mas na vertical. Isto está mesmo muito top. Meu nome é Roberto Jorge. E como sempre. Vemos no próximo. E aí 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 E aí